Quero conversar com você agora porque a gente vem dando continuidade a um insistente trabalho que a gente tem feito aqui na TV Vitória em torno dos abusos sofridos dentro dos quartéis denunciados pelos policiais militares de Pernambuco e as consequências que isso traz no desempenho da função policial militar. E a gente gostaria de trazer para vocês denúncias oriundas de vários batalhões da Diretoria Integrada do Interior, a DINTE-1. E dentre estas unidades está o 15º Batalhão, que fica sediado lá em Belo Jardim. Antes da gente falar sobre essas denúncias, é preciso que vocês que estão acompanhando a TV Vitória entendam que o programa Pacto pela Vida, que é um programa de governo que foi criado na gestão do falecido Eduardo Campos, ele trouxe, em sua essência, uma gestão por resultados. Metas das mais diversas, que foram estabelecidas pelo núcleo gestor da Secretaria de Planejamento e Gestão. E essas metas são cumpridas pelas diretorias e batalhões da Polícia Militar. Pois bem, as metas inicialmente foram criadas através de vários estudos científicos e estatísticos realizados por este núcleo, que tinha por objetivo inicial reduzir em 12% os crimes violentos, letais e intencionais, que são os homicídios. E também os crimes violentos contra o patrimônio, que são os roubos e furtos. Inicialmente, e durante todo o governo da época de Eduardo Campos, o programa foi bastante exitoso, pois não buscavas apenas a produtividade retratada na redução dos índices e apreensões de armas, drogas, cumprimento de mandado de prisão e etc. Eles visavam também um investimento massificado na motivação e reconhecimento dos policiais militares que estão no dia a dia buscando atingir os bons resultados. Mas olha só, naquela época, o Estado possuía vários programas de incentivo e bonificação pelos índices alcançados, uma recompensa, um bônus para os policiais por cada arma apreendida. E além disso, os comandantes não ficavam num birôzinho sentado dando ordem, não. Eles participavam junto com a tropa e várias operações nas ruas no combate à criminalidade. E por isso, sabiam bem as dificuldades enfrentadas pelo policiamento. Agora, no governo Paulo Câmara, os incentivos foram caindo um a um e as cobranças aumentando, aumentando, pois a cada período que se passava, se cobrava a meta da meta, ou seja, 12% de redução em cima dos 12% que já haviam sido reduzidos no período anterior. Isso sem nenhum implemento efetivo, viatura, equipamento sobrando para os policiais. A corrida para um atingimento dessas metas, já que os comandantes também raramente eles iam para as ruas ajudar no combate à criminalidade. Isso acabou virando um ciclo vicioso. Os comandantes perceberam que era muito mais fácil ficar no gabinete só tomando aquele caputino e no ar-condicionado, né? No ar-condicionado, com um chicote na mão, cobrando de quem? Dos policiais, cobrando o resultado deles, limitando-se apenas a passarem as metas. Por exemplo, é para recuperar 12 celulares. Se recuperar menos, não pode, tem que ser 12. Nem sequer eles fazem um planejamento operacional. Tornam-se meros repassadores de ordem e os prazos apenas cumpridores, muitas vezes, de ordens absurdas. Porque muitas vezes, minha gente, determinadas metas, elas são inatingíveis. Por exemplo, quem já viu uma cidade ter apenas um registro de homicídio? A polícia tem a meta, o batalhão, a companhia tem a meta de a cidade ter apenas um homicídio. Quando o atingimento das metas se tornou um praxe em todo o Estado, os diretores e comandantes passaram a projetar sua inércia e também sua incompetência nos policiais militares. Aí começam os assédios morais com cobranças absurdas, dificultando cada vez mais a execução dos serviços. Porque além de serem as metas, as metas essas serem absurdas, persistia também a falta de meios. Falta de liderança, falta de motivação, estímulo e reconhecimento do trabalho desses policiais. Aí isso começou a refletir, sabe o quê? No aumento significativo dos índices criminais, como a gente vê hoje. Olha só, a falta de planejamento estratégico da polícia militar, a falta de uma política de recursos humanos, né, justa, e a falta de investimento nas relações interpessoais, principalmente entre oficiais e praças, criou um caos que a gente está enfrentando hoje na segurança pública. Pois os oficiais estão cada vez mais carreiristas. Mas o que danada é carreirista, Nogueira? Carreiristas é só se preocupando com sua carreira, sendo recompensado na maioria das vezes sem ter mérito algum. E usando a tropa pra isso, gerando revolta nos policiais. Porque eles são vítimas de muitos abusos dos comandantes, que pouco se preocupam com a segurança pública e visam apenas ser promovido. E este assunto foi amplamente criticado pela gestão atual do governo de Pernambuco. Exatamente, na sua campanha de governo. Foram feitas muitas promessas, mas o que a gente vê é que nenhuma promessa se manteve. O falido programa Pacto pela Vida piorou ainda mais as condições dos policiais militares. Porque as mais escolhas feitas para os cargos vitais da corporação têm trazido mais aflição e descontamento nos policiais, que se limitam apenas a cumprir a ordem e agir de forma repressiva, não havendo prevenção alguma da criminalidade. Aí a gente fala o seguinte, tem um ditado popular que diz o seguinte, que a tropa é o espelho do comandante. E é exatamente o que a gente vê hoje, uma tropa apática, sem iniciativa, desmotivada, em decorrência mesmo da má gestão. Não é culpa dos policiais militares, não. É a gestão, a atual gestão do comando geral da polícia militar, que além de ter trazido, de não ter trazido, melhor dizendo, nenhuma mudança significativa à segurança pública, se omite diante dos abusos sofridos pela tropa. Continua mantendo oficiais que foram denunciados em comandos e diretorias, que já se enraizaram nas suas funções, como, por exemplo, o diretor aqui de Caruaru, da Dinteum. A polícia militar precisa de oxigenação e os rumos dessa corporação não podem ficar entregues na mão de oficial que, desde a gestão passada, já demonstraram que são incompetentes. Exatamente. E de uns tempos para cá, a gente não vê comandante na rua, os diretores nem se fala, como a gente disse no início. É um ciclo vicioso, sem data para terminar e sem esperança alguma de melhora. O governo de Pernambuco não está fazendo, não está fazendo mais do mesmo, e sim mantendo a estrutura do governo anterior. Está piorando o que já era muito ruim quando mantém a mesma estrutura de comando e as funções, girando apenas, ó, entre si, entre a mesma panela. E não pense que são apenas os prazos que estão desmotivados, não. Tem muito coronel aí de braço cruzado, insatisfeito com essa má gestão da polícia militar. Acorde, governadora. Pelo amor de Deus, a polícia militar pede socorro.